Bom, meus lindos, Nath, para essa receita a gente vai precisar de um ovo, eu vou usar essa hidratação aqui de dendê, mas vocês podem usar a hidratação que vocês preferirem, tá? Eu vou usar ela porque eu gosto muito do efeito que ela dá nos fios, tá bom? Vou usar também duas colheres de sopa de leite de coco, tá bom? Pode ser desse de garrafinha ou leite de coco pronto. Eu vou usar duas colheres de açúcar, tá? E também o azeite de oliva, que eu esqueci de tirá-lo da geladeira. Eu vou usar aqui também duas colheres de azeite de oliva, tá? Hoje eu não vou usar óleo de coco, vou usar azeite de oliva. Então vamos lá preparar a nossa receitinha. É a primeira vez que eu uso ovo no cabelo, tá bom? Por causa do cheiro, mas aí a gente vai temperar, temperar, olha, temperar o ovo, para passar no cabelo. A gente vai temperar o nosso ovo, peneirar, tá gente? O nosso ovo. Eu vou bater assim, e não sai nada. Então a gente dá uma ajudinha, para poder que saia alguma coisa, né? A gente começa aí a peneirar o nosso ovo. Eu vou adiantar o vídeo, tá? Mas, é só até quando eu peneiro isso aqui. Peneiramos aí o nosso ovo, tá aqui, tá? Eu vou colocar as duas xícaras de açúcar, mas, eu vou abrir aqui o azeite. Que tá ruim, tá? Passe pra abrir. Peguei um aberto, que é mais prático e mais fácil. Então, vamos lá. Duas colheres de azeite. Não era que eu tava usando essa medida, mas tudo bem. Nosso letinho de coco. Eita, Lilian. Eu vou colocar umas três colheres, tá? De leite de coco. E a máscara, gente, é a quantidade para o teu cabelo, tá? No meu caso aqui, como essa colher é pequena, eu vou colocar umas quatro dela, tá? Uma. Dois. Três. Quatro. Peguei as pátulas, não sei pra que, se eu vou usar só a colher. Essa aqui é a quantidade ideal para os meus cabelos, tá? Eu peneirei o ovo para que tire mais o cheiro do ovo, porque aquela película do ovo é que dá o cheirinho, tá? Então, vou misturar bastante e aplicar nos cabelos. Essa quantidade aqui é para o meu cabelo. Se seu cabelo for ralo, for curtinho, for vazio, é só diminuir a quantidade e colocar uma colher de cada. Se seu cabelo for cheio, como o meu, essa quantidade aqui dá para passar no cabelo todo. Agora eu vou lavar o meu cabelo com shampoo. Eu vou usar um shampoo transparente para lavar o meu cabelo. Eu vou lavar ele umas três vezes e vou aplicar a nossa misturinha nos fios. Então, vamos lá. Eu vou usar um shampoo transparente para a nossa mistura. Eu vou usar um shampoo transparente para a nossa mistura. Eu vou usar um shampoo transparente para a nossa mistura. porque secou aqui na frente e mais atrás. Ainda está um pouco molhado. Eu vou virar para mostrar a vocês. Tá bom? Tá vendo? Então, com o cabelo quase seco, eu vou agora fazer a minha touca, tá? O cabelo está mais seco do que para úmido. Então, eu vou colocar um pouco de óleo desse reparador de pontas aqui, que eu estou gostando muito. Passo assim. E eu gosto de passar mais nas pontas. E é desse jeitinho que eu faço. Eu deixo o cabelo secar, né? Como o cabelo está quase seco, mas você ainda sente ele ainda com ele úmido, né? Eu faço a minha touca, tá? Então, não tem segredo nenhum. Eu vou desembaraçar meus fios. Assim, ó. Essas delações caseiras que eu estou fazendo no meu cabelo, está ajudando bastante em manter a minha raiz domada, já que eu não estou usando o Enem. Então, vou fazer a minha touca e mais tarde eu volto para finalizar o vídeo com vocês. Certo? Então, touquinha que vai estar em breve lá na nossa loja vendendo. Já, já eu vou liberar a loja novamente. Então, vamos dar touca. E até mais tarde. Olá, meus dinâmicos. Vamos para o resultado da nossa misturinha hoje. Nossa receita caseira que eu usei o ovo, tá? E, gente, por que eu não faço muita receita assim com o ovo? Demorei para trazer o ovo para vocês, tá? Pelo simples fato de ficar cheiro no cabelo. Por mais que eu tenha peneirado, tá bom? Ficou cheiro no cabelo. E eu lavei com o shampoo, mesmo assim ainda ficou com um pouquinho de cheiro, tá? E o resultado foi esse aqui. Vou mostrar para vocês. Eu estou gravando durante o dia, porque meu quarto está uma bagunça, então eu tenho que gravar durante o dia. Então, esse aqui foi o resultado. Não sei se vai mostrar, mas tirando o cheiro do ovo, deu brilho, deixou o cabelo bem macio, mas ficou bem macio mesmo, tá? Ajudou bastante aí no alinhamento dos meus fios. Eu amei a hidratação com ovo, tá? Que eu fiz com o leite de coco, que vocês viram aí, tudo bonitinho. Eu deixei ela agir no cabelo para aproximadamente uns 35 minutos, certo? E enxaguei, passei um pouquinho de shampoo para o que tirasse o cheiro do ovo. E condicionei, deixei o cabelo secar natural, como vocês viram aí. Fiz minha touca e esse aqui é o resultado, tá? Aqui na frente, ela está bastante ainda lisa, por causa do Enei e tudo. E atrás, eu vou virar para vocês verem, o cabelo ainda está com ondulações. Estão vendo? Minha raiz está alta. Mas, em compensação, essas hidratações caseiras que eu venho fazendo, está ajudando muito a domar a raiz, sem precisar eu estar fazendo escova e chapinha. Independente dessa ondulação aqui, não dá para ver tanto assim. E eu gosto desse efeito natural que o cabelo fica mais, tá? Não está aquele cabelo chapado, mas, pelo menos, as hidratações caseiras estão ajudando bastante aí a deixar o cabelo mais macio, mais maleável, com a raiz mais domada que eu possa fazer minha touca e sair tranquila, sem precisar usar secador e chapinha, tá? Gostei muito da hidratação com ovo, porque hidratou, o cabelo ficou bem macio, bem brilhoso. Tirou aquele aspecto que estava, que eu falei no vídeo do Geocola, que estava com um aspecto grosseiro. Essa hidratação retirou totalmente esse aspecto grosseiro dos fios e tirou o ressecamento que eu estava sentindo nas minhas pontas. Amei, estou apaixonada por essa hidratação de ovo, tá? Vocês podem fazer essa hidratação uma vez na semana, certo? Que os seus cabelos vão agradecer. Eu vou ler aqui, porque, sabe? Eu improvisei isso aqui. O ovo é rico em proteínas, vitaminas A, D, B e K, complexo B e minerais. E ainda mais, ferro, fósforo, potássio e... Ih, ah... Tem outro na minha aqui. Eu não entendo a minha letra. Só gendo. Tá? Ele ajuda a alinhar os fios e a fortalecer ele também. E também é um ótimo aliado aí contra queda e quebra de cabelo, tá? Você pode usar tanto a gema do ovo quanto a clara ou quanto os dois juntos, tá bom? Tem meninas que falam que com a gema a hidratação é bem melhor. Ele separado. Mas eu usei os dois juntos e gostei e amei, tá? O leite de coco, ele é rico em gordura suturada. Ele tem vitamina C, B1, B3, B5, B6, sai minerais, cálcios, selênio, magnésio, fósforo, ferro, potássio, cobre e zinco. Eita, leite de coco! Eu usei aquele de garrafinha que você compra no mercado. É um grande aliado contra o ressecamento dos fios. Além disso, ele possui ácido láurico natural, o que ajuda na limpeza dos fios sem agredi-los. E todas as gorduras saturadas que enchem os cabelos de óleos, nutrindo-os e deixando macios e brilhantes. Eu gosto muito de usar leite de coco na minha receita. Porque além dessa maravilha que ele tem, né, na composição dele, ele ainda ajuda ainda a alinhar os fios, tá? E dá uma nutrição maravilhosa. Então, é sempre bom você usar leite de coco aí nas suas receitas. Eu uso e amo, tá? Então é isso, meus amores. Essa foi a diquinha da semana pra vocês. Receita caseiras. Como eu falei a vocês, o meu tratamento tá sendo todo assim de receitinhas caseiras, tá bom? E eu tô gostando muito, porque aí eu não tô me preocupando muito que, ah, eu preciso dar uma progressiva, eu preciso dar um botox pra alinhar os fios, nada disso. Desde quando eu parei com o Inê, já tem já um mês que eu parei de usar a Inê, que eu não fiz ainda a progressiva. A minha intenção era fazer a progressiva antes do carnaval, pra poder viajar, mas acabei não fazendo. Vocês viram aí como é que tá o meu cabelo atrás, bem ondulado mesmo. E essas exatações caseiras eu tô ajudando bastante aí a alinhar os meus fios, deixar a minha raiz mais domada. Então é isso aí. Espero ter gostado de mais um vídeo, tá? Desculpe aí pelo improviso, mas vocês sabem que a casinha de boneco está em obra, tá? Com fé em Deus. Daqui pro... Pra abril, aqui pro dia 15 de abril, a gente já termina essa obra aí, já passa pra outra fase, que é a pintura do quarto, a decoração, que eu vou fazer tudo em vídeo aí pra vocês, tá bom? Então é isso aí. Beijinho, beijinho. Fique com Deus. Bye, bye. Que eu fui. Tchau.